Salve pessoal, se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você é um dos atentores da nossa MFT e está tendo acesso ao curso do Limeade 2. Então, primeiramente, muito obrigado. Obrigado também a todas as pessoas que estão aqui no Discord comigo e tal. Agradeço a cada um de vocês. O que acontece? Como é que vai funcionar o aspecto desse curso aí, Tragãos? Esse curso é uma coisa diferente comparada com os outros conteúdos que a gente leva no canal, beleza? Ele vai ser algo mais voltado para um mastigadão mesmo, para vocês entenderem a parte do L2 como um todo. Então, ele vai puxar da parte do básico até o avançado, tá? Eu sei que alguns de vocês já estão com a jogatina aí em início, e isso daí pode pegar e ser um pouco mais maçante de primeiro momento. Mas a gente vai fazer uma introdução bem pegada aí, tá? Introdução de o que são os itens, qual a funcionalidade de cada um. Então, vocês entenderem como é que a gente vai fazer o escalonamento, tá? Esse curso, a gente vai gravar na crônica do Live, e vai ser no servidor do XM que vai sair, que é esse aqui que eu tô. Por que a gente escolheu essa crônica aqui para poder fazer a gravação? O Limeade 2, ele tem várias ramificações aí, né? De versões. Ele vai ter as versões comuns, as versões clássicas, a versão de desenvolvimento da parte do Live, da parte do Essence, da parte do Clássico mesmo. Sendo que, a parte do Live, ela é a versão que engloba todas as outras, ou seja, o conteúdo que vocês encontram aqui, vocês encontram em outras versões. Mesmo que com nomenclaturas ou derivações diferentes, vocês vão conseguir encontrar esse conteúdo. A grande questão é que se a gente fizesse isso por um outro tipo de crônica, isso seria um pouco complicado, tá? Porque a gente teria um conteúdo que é incompleto. E o objetivo aqui é a gente fazer com que vocês tenham autossuficiência para a parte de desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. No primeiro momento aqui, a gente vai deslogar, tá? Eu vou tirar do meu boneco de teste aqui, e eu vou pegar e passar uma visão para vocês. O foco daqui é que a gente tem a parte mais mastigada possível de tudo. E para isso aí, a gente tem a nossa apresentação de classes, e classes que a gente não tem no Essence. Assim como raças que a gente também não tem no Essence. Então, vocês vão ver outras mecânicas aí para esse quesito. Primeiro aspecto é, aqui nós temos as raças matriz, que são humanos, elfos, daqui, éfos, orques e anões, né? Essas são as cinco raças que compunham o reino do L2 desde o início aí. A grande diferença da crônica do Live é que ela é uma crônica mais adiantada. Então, com isso, vocês acabam conseguindo enxergar que, quanto no Essence, enquanto no Clássico, a gente tem uma limitação no Classpatch, que vai até a terceira classe, no Live a gente vai ter uma extensão até a quarta classe. Isso aqui era chamado de Awakening, que seria o despertar, tá? Quando a gente vem para esse aspecto, isso aqui seria mais relacionado à parte da Lore e do Live 2. Na Lore do L2, a gente tem, a Lore, para que a galera não está ligada, é a história. Ele vai ter a derivação da parte da Guerra das Raças, tá? Então, os cinco reinos, eles lutaram. Outros reinos adjacentes apareceram, como a parte do Kamael, que era o reino das Erteias. E nessa ramificação, tiveram grandes guerreiros aí de cada raça, de cada classe ali também, que foram como se fossem os campeões de cada reino. E na Lore, esses guerreiros são os guerreiros que despertam. Na parte da gameplay, isso daí é isso que todo mundo tem, através das partes dentro do jogo. Porém, isso muda toda a mecânica e visão que a gente tem dentro do jogo. Porque, diferentemente da parte das outras crônicas, que a gente vai ter um freio na terceira classe, e com isso a gente vai ter uma disparidade da questão das habilidades, quando a gente vem para a crônica do live, a gente vai ter a meio que no cima englobar todas as outras classes em uma classe só, tá? E é assim que funciona a parte de despertar, seriam super guerreiros. Tendo em vista isso, e tendo em vista essa introdução, a gente vai trocar uma ideia agora sobre a ramificação dessas classes e como funcionam cada uma delas. Primeiramente, aqui na parte dos humanos, eles vão ser sempre característicos da parte da versatilidade, tá? Então, os humanos, eles são a raça que eles vão se adaptar à parte de tempo. Então, nos humanos, geralmente nos classpads, tanto mágicos quanto físicos, tá? Vocês vão encontrar variedades de raças e de classes que vão se adaptar a N situações, beleza? Com isso, a gente vai pegar e ver que ela é uma raça que ela vai ter mais essa questão adaptativa. Então, assim, é muito difícil você ver alguma das classes do humano que ela vai ter um destaque muito grande, beleza? Por quê? Porque a função dela é ter um balanceamento. E isso aqui a gente consegue observar através dos status iniciais de cada raça, tá? Na questão do live e na questão da derivação da parte escondida do L2, tá? Nós temos o race buff, tá? O race buff é uma característica que engloba cada classe, no qual cada classe vai ter uma parte da árvore primal diferente. E além dessa parte da árvore primal diferente, ela vai ter os buffs que vão acompanhar de acordo com a tua origem, tá? E isso aí entra muito na questão da localidade de onde cada uma dessas raças se adaptou. Isso tem em vista mais aquela questão da teoria do darwinismo, né? Que é a questão da evolução adaptativa, que o ser humano, no caso aqui, criaturas líticas também, vão se adaptar ao meio pra conseguir ter uma derivação. E isso aí impacta muito no estilo de gameplay que você vai querer ter. Quando a gente vem pra raça dos humanos, eles vão ter características de quê? Que eles vão ter uma resistência elemental maior nos quatro elementos primários, fogo, água, terra e vento. E eles vão ter aqui mais resistência a debuffs. Além de uma árvore equilibrada em questão de status, tanto na parte física quanto na parte mágica. Elfos vão ter benefícios voltados para água e luz, tá? Então vai ser a questão deles. E eles vão ter aqui a maior quantidade de crítico físico e mágico do jogo, tá? Então os elfos, eles vão ter essa característica. E isso faz com que entre as classes de parâmetros de utilização light, como arqueiros e daggers, que são classes que têm o seu desempenho baseado em quantidade de crítico, eles vão ter o maior destaque em questão de desempenho. Além disso, em particular, o arqueiro do elfo, o Moonlight Sentinel, né? Que aqui ele seria... O Moonlight Sentinel. Que aqui ele seria o Yu Moonlight Sentinel. Ele vai ser o arqueiro dentre os arqueiros do jogo que vai ter o maior alcance de distância. Levando em consideração que, dentro do game do L2, ele é um jogo que você permite a parte do PVP com mobilidade, ele se torna o arqueiro que vai ser mais fácil para realizar a função do kite. Que é você atacar e sim movimentar, beleza? Então isso daí é uma das características da parte dos elfos. Eles são classes compostas de agilidade, velocidade de ataque físico, velocidade de ataque mágico, com a parte do critical sendo possível para poder pegar e ter uma maior gameplay. Se você for uma pessoa que gosta de chegar, fazer acontecer, se reposicionar. Se você gosta de um jogo um pouco mais veloz aí. Quando a gente vem aqui para a parte dos Dark Elfos, a gente vai ter a ramificação da árvore de Delice Analógica voltada para a damage. Então, os Dark Elfos, eles vão ser classes, vão ser uma raça que eles vão ter nas suas classes, mas a questão da força bruta, tá? E a gente consegue observar isso vendo a grande diferença que a gente tem na quantidade de status, de STR dele para outras classes, tá? Então ele tem uma quantidade muito maior de força do que outras classes. E isso aí é uma característica da raça dele, né? Então, isso vai tanto para a parte física, quanto também para a parte mágica. E na derivação, eles vão ter um atributo adicional para dar crítico em skill, tá? E eles vão ter a benção dos ventos, tá? Cada uma dessas raças aqui, ela foi criada em uma zona diferente, e com essa zona, eles vão ter atributos elementais diferentes, tá? E vocês vão entender o porquê que é tão importante a gente ver essa parte desses atributos, o que é que isso impacta tanto na questão da gameplay, beleza? Orcs, eles vão ser de uma região vulcânica, tem como regente ali, né, o deus do fogo, e não poderia ser diferente tanto nas suas classes físicas e imaginas. O atributo que a gente tem é a parte do fire, tanto para resistência quanto para ofensivo. Eles também vão ser, entre as raças, aqueles que vão ter maior quantidade de vida. E com isso, a gente vai conseguir ter uma questão de um personagem que tem DPS, ok, porém, ele tem uma questão de uma resistência maior. Diferentemente das outras crônicas, particular aqui, parte do orc magro, ele tem toda a sua predominância em parte magra, porém, a sua quarta classe, ela vai transformar esse personagem em uma classe física. E isso faz com que, dada a sua parte de origem, ele seja um personagem que ele tenha adaptação de armadura, tá? Diferentemente das outras classes que a gente vai ter. A questão de ter que utilizar uma armadura light, robe ou heavy, a classe dos orcs e a particular, a classe dos índios dos cantos, vão ter a liberdade de fazer a utilização de qualquer um desses tipos de armadura, ideologicamente ganhando atributos adicionais e diferentes links para cada um, beleza? Puxando aqui para a parte dos anões, os anões, eles são uma classe... Eu sei ainda não. Os anões, eles são uma classe, uma raça de artesãos e de spoilers, né? Então, eles tratam materiais e fazem equipamentos. E por isso, eles têm um Spinkledown, que é o que chama I.O.C. E também aqui vão ter um bônus da Terra, de vista que os anões, eles são originalmente mineiros, né? E eles catam os recursos deles nesse aspecto. Beleza? Vocês vão entender essa classezinha que mostrou, e o classismo fazia antes, vocês já vão se ligar. Os Kamaeis, eles vão ser a classe que vai ter mais buffs de race. Por quê? Porque ele é brutalmente pro PVP, tá? Ele vai ter o bônus das Trevas e vai ter a questão da transformação, que é diferente da transformação nas outras crônicas, tá? O Kamaeis aqui, a transformação dele seria a parte do completo. Na lore, o Kamaeis é um unjo caísmo, ele é um unjo que foi rejeitado aí. Então, quando ele se transforma, é como se fosse um momento de aceitação dele, né? Então, ele ganha outra asa, ele pode voar, ele pode fazer vários aspectos interessantes. E é uma classe muito boa. Dentro da Arbalaster... E aqui utiliza a nossa Arbalaster, né? Então, ela é justamente essa classe, né? A Arbalaster. E aí, ela vira o New Twister. Ela é uma classe que, tipo, ela é muito voltada pro VP. Tem Blink, que é a parte de posicionamento, reposicionamento. E é uma classe muito boa. O interessante que a gente vê aqui na parte do live é a questão da ramificação que a gente vai ter das classes, tá? Então, aqui, a gente tem muita distinção de gênero, tá? Então, você vai ter classes que vão ter a mesma árvore, porém, vão ser classes diferentes. E o Kamaeis é um exemplo disso. Nós temos a versão do Soul Hound aqui. E a gente tem aqui Soul Hound masculino e Soul Hound feminino. No qual cada um vai ter características diferentes. Na qual o Soul Hound masculino, ele vai ser uma classe mais voltada pra controle, com a parte de PVP. E o Soul Hound feminino, ele vai ser mais a classe da trapaceira aí, visualizando como uma arlequina da vida. Ela rouba a banca, se reposiciona, sendo uma das melhores classes que tem pra PVP nas glórias mais antigas aí. Fechou? E aqui, tem agora a raça que eu sou apaixonado, que é a raça da Erteia. A raça da Erteia é unicamente feminina e ela é composta por um personagem extremamente quebrado, tá? Que é a Evicereitor, na parte da Fighters. E aqui, a nossa Saira Seager, na parte dos magos. A Evicereitor, ela vai girar basicamente como a parte de um Kavatari, tá? Ela vai ter uma questão mais de sustento, né? Ela vai dar um DPS extremamente alto com o System Mind. E ela dá muito crítico, muito Attack Speed, ela bate muito. A característica principal dessas classes é que elas são classes de uma raça que ficou oculta durante muito tempo. E, logicamente, se ela ficou oculta no nível de Dynamite 2, é porque era uma raça que não queria ser encontrada. Tendo em vista isso, a gente tem duas características interessantes aqui na parte de habilidades da nossa Evicereitor. Que é, inclusive, a minha Mind Classes no live. E da Sai Hassi. A Sai Hassi, ela tem uma característica muito incrível, com a capacidade de ficar invisível. Ela é uma maga que bate a quanto ao alcance. Então, ela tem essa característica desse posicionamento. Ela consegue se posicionar, ela derruba você no chão, joga você pra cima, te estuna, faz várias características. A Evicereitor, ela tem algo muito interessante, que é... Ela tem a capacidade de ficar imortal por até um minuto e meio. Assim, é isso. Ela consegue ficar imortal por um minuto e meio. Então, assim, não tem como você pegar e matar ela nesse intervalo de tempo. Você tem que esperar isso acabar. E tem outras derivações. Além disso aqui, novas habilidades, novas derivações de personagens foram encontradas ao longo do tempo com as guerras de Hassi. E aqui a gente tem o nosso humano Death Knight, que não tem nada a ver com Death Knight Blast Sense. Aqui a gente pode escolher a cor da chama. E a cor da chama, ela não vai influenciar na questão das habilidades que a gente vai ter. Ele é um personagem extremamente quebrado, tá? Ele vai ser uma questão fora da curva da luna dos humanos. Ele só tem da parte dos humanos aqui, o Death Knight. Ele é um personagem extremamente quebrado, tá? Ele dá muito DPS e ele é voltado pra ser um tanque. Sim, não faz sentido? Mas ele é voltado pra ser um tanque. Ele tem habilidades defensivas e ofensivas andando em área, tá? Além desse layout muito top que a gente vai ter aqui, tá? Então ele é uma classe extremamente quebrada. A gente vai ter o teste de cada uma dessas raças, tá? Mas agora a gente tá fazendo essa parte mais de introdução. Aqui, nos anões, a gente vai ter a nossa queridona aqui, a nossa Shinmaker. Que é a anã totalmente muito louca. Ela é uma anã que vai utilizar uma arma física, porém ela é maga, tá? Ela é a única versão de maga que a gente tem para os anônimos em toda a história da League of Legends. Ela é composta por uma questão de blink, ela tem reposicionamentos, né? Ela tem a questão de você poder ir pra frente, pra trás, ter um dano em área com alcance muito grande. E aí, ela tem essa característica de ter uma questão de um mal do DPS com capacidade de se reposicionar aí nas Fighters. Na capacidade de poder pegar, fazer, pintar e bordar aí com umas coisas, né? Então é uma classe muito quebrada que eu fiz nos testes dela. Mas enfim. A gente vai criar aqui agora a nossa Viserentro, tá? Por que que eu ia fazer Viserentro, gente? Por questão mesmo de preferência, tá? Porque agora a gente vai fazer uma introdução na parte de itens. Aqui, a gente tem várias composições diferentes no live. E vocês vão se assustar com algumas coisas, tá? Vocês que eu falo, vocês que estão vendo o vídeo. E também a galera que está no Discord. Tá? Vamos dar uma entrada aqui agora com a nossa Viserentro. E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Quando eu peguei e falei, gente, eu vou fazer esse curso porque esse curso vocês vão ver coisas no L2 que vocês não conseguiram enxergar em outros servidores, beleza? Por quê? Porque, guys, é o seguinte. A primeira característica que a gente vai ter de diferente aqui vai ser o mapa, tá? E agora vocês vão ver todas as áreas que realmente existem no live. Diferentemente do Essence, que a gente tem áreas ocultas, esse é o verdadeiro mapa do L2. Tá? Vamos começar por cá. Esse é o verdadeiro mapa do L2. Com as suas áreas não instanciadas. Suas áreas não instanciadas. Isso tudo são zonas de caça, zonas de farno, tá? São tudo zonas que vão fazendo as coisas fora as instâncias que a gente tem com outras áreas, tá? E aí é uma parte muito grande aí que a gente vai ter, né? Pra poder pegar e puxar essa característica. Aqui não vai ser uma parte de a gente fazendo quests, tá? Aqui não vai ser uma parte de a gente pegando e puxando a questão de modo histórico. Então, traduzir a quest, essas coisas do tipo. Eu não quero que vocês, tipo, se atêniquem a uma maneira de fazer as coisas. Aqui vai ser uma questão intraditória da parte de status, ítems e posicionamento e funcionamento de cada um. A gente vai chegar na parte de fazer as histórias, mas não vai ser agora. Primeiramente, o que a gente vai ter como característica aqui é os seus status, tá? E é uma das dúvidas que a galera sente muito, principalmente na hora de dar os buffs e saber o que focar e o que fazer aí pra cada personagem, né? Então a gente tem essa característica. E aí o que acontece, Carlos? Aqui a gente vai ter status de P-Ataque que vai ser composto pelo seu ataque físico. E vai ser para personagens de parâmetro fighter, tá? Aqui a gente vai ter a P-Def, que vai ser a sua defesa com a parte física. Isso vai englobar todos os personagens. E eu vou explicar pra vocês essa diferença, pra vocês entenderem aqui. O P-Ataque, ele vai ser o dano que eu vou infligir aos alvos, tá? Então o P-Ataque, ele vai ser característico pelo dano que eu vou causar aquilo que eu selecionar. A P-Def, ela vai ser a minha redução ao dano físico que eu vou tomar. Então, um exemplo. Se existissem dois bonecos aqui, iguais aos meus, um batendo de frente ao outro, o dano que eu iria causar no outro personagem seria referente ao ataque que eu tenho, e a redução do dano que eu tomaria seria referente à defesa que eu tenho, tá? Então é por isso que tu vai ter essa distinção. O mesmo princípio vai ser na parte do M-Ataque e da M-Def, tá? No qual o M-Ataque, ele vai ser a característica para ataque mágico, e a M-Def é a redução para o dano mágico a receber. Isso daí é um ponto interessante, por quê? Vai ter umas distinções de atributos aqui pra cada classe. E existe a maneira de simplificar isso, tá? P-Ataque, P-A-Curase, eles são relacionados à parte ofensiva de físico. P-Critical, ofensiva também. Então a gente vem aqui, a gente pega um bloco de notas, vocês vão receber uma planilha, tá? Com todas as informações, vocês podem ficar tranquilos. Então a gente vai ter aqui, ó, P-Ataque, P-Critical, OBS, quero entrolar aqui, você não para de gravar não, fica tranquilo. P-Critical, e aqui, cadê? P-Ataque, P-Critical e P-A-Curase. Ele vai ser relacionado à parte ofensiva que a gente vai ter, tá? Então ele vai ter essa característica, ele vão ser as coisas ofensivas. Isso aqui quer dizer que isso aqui vai ser foco pra classes de fighters, pra classes que queiram aumentar seu DPS, classes que queiram melhorar o seu ataque, ou seja, o que for, da parte física. Quando a gente vem aqui, esse princípio, ele vai ser o mesmo pra parte mágica, só vai alterar pro M na frente. Então, M-Ataque, M-Critical e M-A-Curase, eles também vão ser pra parte ofensiva mágica, e vão ser direcionados aí pra personagens mágicos que querem aumentar os seus atributos ofensivos. Quando a gente vem pra outra parte, P-Evasion, P-Def, a gente vai estar aqui pra parte defensiva. Então é nossa maneira de resistir a atributos ofensivos da parte fighter. Então esse é o primeiro aspecto. O mesmo princípio vai ser para M-Def e M-Evasion. Vai ser a nossa maneira de resistir. Tendo em vista isso, você consegue saber quando um item, ele vai dar características pro seu personagem de acordo com aquilo que você criou, se for um mago ou se for um guerreiro, tá? Então essa é a maneira que você vai distinguir. Ataque Speed e Caching Speed vão ter o mesmo princípio, só que eles são bem mais simples, no qual Ataque Speed vai ser voltado para personagens físicos, que ele vai estar diretamente ligado aqui a velocidade que você causa habilidades físicas e ataque básico físico. Então ele vai ter essa característica aí primordial. O Caching Speed vai ser a velocidade de habilidades mágicas, tá? Então a velocidade que você casta a skill. Não confundam velocidade de casting com tempo de casting, tá? São coisas diferentes. Quando a gente... E eu vou até trocar o personagens para poder mostrar isso para vocês. Quando a gente fala de velocidade de casting, tá? Ela vai ser a questão do parâmetro de tempo que você vai tomar para soltar determinada habilidade, tá? Então quando eu venho aqui com a minha anunzinha, deixa eu pegar aqui o nútio e vou para... É, nútio. Ela quase tirou assim. Quando eu venho aqui, o meu Caching Speed, ele vai influenciar nessa habilidade que eu vou soltar. Então deixa eu bater aqui, seleciono um bicho, ou um NPC aqui no caso, e vou soltar a habilidade. O Caching Speed, ele é essa barra que vai aparecer aqui embaixo, tá? Quanto maior o Caching Speed eu tiver, mais rápido eu vou soltar essas habilidades, tá? Então aqui, eu estou com o Caching Speed em 608, eu vou soltar os buffs aqui, né? Olha lá, a diferença de tempo que eu tenho. Isso é o meu Caching Speed. Meu tempo de casting, tá? Ele vai estar diretamente ligado ao nosso CDL, CDL, que vai ser o nosso Condal Reduction, né? Então o tempo de Caching seria o tempo que você teria para você soltar essa habilidade, né? Então assim, ele estaria diretamente ligado a esse tempo de recarga. E isso é importante frisar, porque a gente vai ter estados diferentes que vão alterar esses tipos de atributos, beleza? Então seria esse ponto daí. Quando a gente pega essa parte de status, para a gente pegar ele também, uma característica que a gente vai ter vai ser a questão da ramificação e do desenvolvimento disso com a parte dos status primários. Quando a gente faz a criação, como eu mostrei para vocês, a gente vai ter os status base de cada um do personagem. Só que logicamente, a gente vai querer que o nosso personagem evolua. Diferentemente de outras crônicas, como a crônica do Essência, a crônica do Clássico e por aí vai, a gente pode fazer distribuição de pontos de talento, a nossa distribuição no Live, ela vai ser muito mais indireta. Isso também pelo fato que a gente vai ter dois status diferentes que a gente não tem nas demais crônicas. Normalmente aqui, a gente teria os status de STR, que estaria relacionado ao FFETALP-ATAC, inteligência para um ataque, destreza para ataque speed, P-Evasen, P-Eclit, com aquilo que a gente conversou. E o It seria a versão mágica dele, constituição para vida, CP, e main para MDF, MP máximo, recuperação de MP. O que acontece? Você já jogou a LX, e parou para poder ver que o RNG, ele é algo que ele influencia muito na sua gameplay, que ele é algo que ele vai fazer muita diferença na forma como você vai gerar rentabilização, e além disso, como você vai gerar rentabilização, de como você vai conseguir progredir com o seu PSA também, então, isso aí está diretamente ligado à sorte. e esse é um atributo que ele existe, o Galarinha de Deus, tá? Diferentemente das outras crônicas, que isso está oculto, aqui você consegue verificar quanto você tem de sorte, e você consegue ver para aumentar essa sorte também. A sorte, ela vai estar diretamente ligada à chance que você tem de melhorar equipamentos, melhorar habilidades, e todos os aspectos que são relacionados à RNG, tá? Então, assim, o RNG no L2, ele existe em todas as versões. A diferença é que aqui, você consegue visualizar esse status para você saber qual é o seu TO de sorte. E em paralelo a isso, a gente tem o SHA, que é o carisma, tá? O carisma, ele é o status, que ele é global, ele é o status, que ele engloba todos os outros, e ele oferece atributos adicionais para vocês em todos os status. E vocês lembram que eu falei aquela questão das raças no início do vídeo, que eu falei para vocês a questão de atributo de cada uma dessas raças? A depender da raça que você tenha, a depender da classe que você tenha, esses atributos vão sofrer alterações. E esse é o motivo principal de a gente estar na anãzinha agora. O anão, como eu falei com vocês, ele é um artesão, ele é um criador, tá? Seja buscando materiais ou confeccionando esses materiais, ele tem como função principal fazer o desenvolvimento da parte bélica do jogo, né? Armas, armaduras, equipamentos de melhorias e afins. E por isso, ela vai ser a classe, vai ser a raça, os anões, que vai ter mais Lucky. E é muito comum, numa versão do live, a gente ver os anões de Lucky. Que são anões que têm o foco principal em subir o status de Lucky. E com isso, desenvolver equipamentos para outras raças. E com isso, gerar uma linha de comércio paralela e muito rentável. Tendo em vista que esses anões de Lucky geralmente são contratados por outros jogadores para fazer a melhoria de equipamentos com uma chance maior, tá? Então, aqui, a gente tem linhas de comércio diferentes que não vão estar só ligadas à produção de itens. Farming de adena ou qualquer coisa do tipo. A gente também vai ver, nessa crônica e em outras crônicas, como surgiu o princípio da parte do RMT, que era através da prestação de serviço entre os jogadores. Beleza? Tendo em vista que a gente passou por essa parte de introdução agora, a gente agora vai dar um pulinho lá na cidade para vocês entenderem sobre outros aspectos de personagem. Então, vamos lá em Girã, vamos em Adem, que eu vou aproveitar vou mostrar para vocês o castelo de Adem, que em outras crônicas é oculto. Só um segundo, galera, do vídeo. Pessoal do Discord, pode mandar no chat. Tá dando para entender legal? Tá tranquilo? Vamos aqui para cá. A tela está cortando um pedaço à esquerda? Espera aí que a gente arruma agora. Cadê ela? Acho que é no Discord, né? Não, tudo bem, tudo bem. Você pode dar uma fanta suave lá. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos puxando aqui. O que a gente tem que entender quando a gente cria um personagem, tá? E agora a gente vai ter que voltar para outro personagem, vai ficar mais fácil. Quando vocês criarem um personagem, vocês vão ter essa parte inicial aqui. O personagem de vocês, ele vai vir assim. como veio ao mundo, com uma arminha fuleira de metal ou de madeira, né? E vai estar desse jeito aqui. A gente vai ser introduzido, logicamente, a parte das quests, né? E essas quests de tutoriais, elas vão fazer com que a gente tenha um desenvolvimento aí, né? Do aspecto do personagem. Então, a gente vai passar por essa parte penosa de fazer a questão das quests. Aqui, é o seguinte. Diferentemente das outras crônicas, o level máximo que a gente vai chegar até o momento, né? É o 120, né? Então, o jogo, ele vai ser mais acelerado. Até nível 90, 105, por aí, ele vai estar acelerado. Porque o foco dele é lá pra frente, né? Então, isso aqui seria como se fosse uma parte bem inicial lá do game, tá? Agora, é a parte interessante. Ao fazer a quest, a gente vai receber aqui o nosso Soul Shot e o nosso Spirit Shot, né? Então, a gente vai receber os dois aqui porque é uma coisa padrão do NPC que vai fazer com que a gente tenha aí uns atributos adicionais, tá? O que é que é Soul Shot e o que é que é Spirit Shot? Soul Shot, basicamente, é isso mesmo. É um tiro de alma, tá? Ele é o responsável por esse brilho adicional quando a gente faz equipar um personagem, de uma arma, né? Então, quando ele equipa, ele dá esse brilho adicional, tá? Ele tem características muito interessantes, beleza? Como esse aqui é o no grade, não vai dar pra poder falar dos atributos dele, mas eu vou falar dos atributos no geral. Basicamente, o Soul Shot, ele vai fazer com que você cause mais damage, tá? E o Spirit Shot mais damage mágico. O Soul Shot, ele vai aumentar em 100% o seu dano base, tá? Então, ele vai fazer com que você cause um dano base adicional muito alto. E o Spirit Shot, ele vai fazer com que você cause um dano mais de um adicional muito alto. Então, a gente tem essa característica aí. Eles são itens que você não pode deixar de ter, tá? Vou desativar aqui pra vocês verem a diferença de ataques. Olha só, eu bato com o Soul Shot, bati com o Soul Shot, agora eu tô sem, agora eu vou bater sem o Soul Shot. Olha só, enquanto sem o Soul Shot, eu tenho que dar vários hits em sequência, com o Soul Shot, eu vou dar praticamente um ataque só. Entendeu? Então, assim, ele influencia muito no DPS que você causa. Como é que eu vou saber qual é o meu, Zete? Soul Shot para físicos, Spirit Shot para magos. Então, é muito distinto essas coisas. E é muito difícil de você errar depois que você consegue entender como é que funciona esse aspecto aí da parte de desenvoltura do game deles. Beleza? Dando sequência aqui, à medida que a gente vai avançando, a gente vai sendo introduzido a outras habilidades e a tudo. Deixa eu ver se a gente já pegou aqui. Pegou só a nossa arminha de guerra. Deixa eu ver aqui que nível que a gente vai pegar ela. Vai ser no primeiro nível 20. Então, vamos mudar aqui o personagem para vocês entenderam. Aqui, vocês vão perceber o seguinte. A questão de buffs, tá? O que é que são buffs, pessoal? Buffs são habilidades que são voltadas para a parte disso bot e tem como função principal gerar o melhoramento de status do seu personagem, tá? Então, aqui a gente tem o Phantasy Armor, Phantasy Armor, tá? Que ele vai aumentar P-Attack, M-Attack, P-Deaf, M-Deaf, tá? Tudo em percentual. Tudo no aninho de dois ele vai girar com parte percentual, beleza? Então, ele teria aqui essa característica. Ele é um buff que ele vai durar por volta de 20 minutos, né? Então, tipo, 30 minutos, então ele tá bem tranquilo. Em paralelo a ele, a gente vai ter a Melody, que vai ser, tipo, também vai dar pra gente os buffs, visando melhorar mais um aspecto defensivo e um pouco ofensivo. A gente vai ter a Performance, que vai melhorar pra gente também os atributos. E aqui, o Mint Resisting que vai aumentar pra gente a parte de resistência a debuffs e a parte elemental. o que é de característica interessante disso aí? Esses quatro buffs iniciais, esses quatro buffs aqui, Fantasia, Music, Performance e Resistência. Esses quatro buffs, eles são universais, tá? Então, isso quebra um pouco do paradigma, né? E da dúvida que vocês realmente possam ter sobre a questão qual buffs eu vou usar pro meu personagem. Esses quatro buffs você vai utilizar. porque eles vão te dar atributos físicos e atributos mágicos. Então, tipo assim, não tem como errar nesse aspecto. Eles sempre vão estar característicos nos primeiros quatro buffs que a gente vai ter aqui. Beleza? Depois deles é quando começa a parte da tensão. Por quê? Porque começam a vir os buffs de cada classe. Tá? Então, aqui, tem aqui, ó. To Window Tie. Tá? Esse buff aqui, ele é da classe da Ana. Ele vai aumentar o Skill Power mágico em 30%. Critical Rate, Skill Damage, máxima MP com 5 minutos. Ele é da Ana, tá? Então, assim, dessa Ana que eu tô. Então, assim, esse é um buff que eu tenho que ter atenção. Os quatro primeiros buffs que vão fazer vocês avançarem no modo do jogo, eles vão ser universais. Só que, eles têm uma característica muito interessante, que é, pra utilização dos buffs, nada da vida vai ser de graça. Então, esses buffs, eles vão ter um consumo de uma pedra. Eles vão ter um consumo do Spirit Oil. É um requisito pra você fazer a utilização. O Spirit Oil, nada mais, nada menos é do quê? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não tem, então a gente compra. Não tem problema. O Spirit Oil, nada mais, nada menos é do que uma pedrinha preta. Essa pedrinha aqui, que ela vai fazer com que você solte algumas habilidades adicionais. Então, ela tem essa função. A quantidade de Spirit Oil que você vai ter, ela vai determinar ali as habilidades que você vai poder usar por X tempo. É bem simples. Como é que eu faço pra conseguir esse Spirit Oil? E aí, é parte que a gente vem pra introdução de NPCs. tá? Então, os NPCs, eles vão ser da seguinte maneira. Eles vão estar sempre na cidade, tá? Mas eu vou explicar pra vocês uma coisa aqui. Como você consegue identificar o que aqui é uma cidade? Tá? E é bem simples na realidade. Cada um dos mapas que a gente vai ter aqui, tá? Eles vão ter toda essa dimensão, todo esse aspecto aqui. A primeira maneira que você consegue identificar uma cidade é através do teleporte, no qual as áreas iniciais aqui, tudo isso que tá aqui dentro, sempre vai ser uma cidade, tá? E ao clicar aqui, isso aqui vai ser a área da cidade, tá? Então, isso aqui é uma área da cidade, de Glúdio, aqui de Girão, aqui de Gion. Tudo isso aqui é cidade. Ele for cidade, mete das cliques da teleporte. Chegou na cidade, você vai ter aqui a característica que você vai ver um mapa dessa maneira de acordo com a cidade que você tiver. Aqui é em Adem, né? Aqui é em Glúdio, o layout, só vai mudar de acordo com o tamanho da cidade. Mas, o princípio vai ser o mesmo, que é, pra gente saber onde a gente tem que comprar as coisas, o Spirit Oil e tudo mais, a gente vai ter esses NPCs de comércio, no qual a gente vai ter o Apony Argo Shop, e ele é explicativo, ele vai vender armas e armaduras, tá? E ele vai ser sempre composto desse aspecto assim. Estou entrando aqui. A gente vai ter um NPC que vai vender armas e outro NPC que vai vender armaduras, tá? Então, aqui quando a gente fala com ele, a gente tem a opção de equipamento físico e equipamento mágico. Então, não dá pra gente errar nesse aspecto aí. do outro lado, a gente vai ter um NPC que vai vender armaduras, beleza? E essas armaduras, elas vão ter o mesmo princípio, armaduras de guerreiro e armaduras de vago, beleza? E aqui, seria essa parte de lojas armaduras. Tem a questão de bonificação de set, mas a gente vai passar por elas. Fiquem tranquilos, tá? Essa parte aqui é pra vocês entenderem o modifica o que é no jogo, tudo aí, play e vai. Além disso, pra gente comprar a questão do Spirit Jory, posto, essas coisas, a gente tem que ir na grossa, que seria o comércio. Em algumas cidades como o Ad, que são polos econômicos, a gente vai ter os NPCs todos juntinhos, bonitinhos aqui no centro. Só que isso não é padrão. Então, o normal é você utilizar o mapa e verificar aonde está. O mapa, ele tem uma característica muito interessante, tá? No qual a gente é representado por essa seta, beleza? Então, aqui no mapa, a gente vai ser representado por essa seta aqui. Deixa eu dar o zoom. A gente é essa seta aqui, no qual a seta representa pra onde o seu personagem está virado, beleza? Então, quando eu venho pra cá, a seta apontando pra essa direção, quer dizer que o meu personagem, ele está olhando pra essa direção, que seria e seria essa visão aqui, tá? Essa é a visão do meu personagem, beleza? Quando eu venho pra cá, que eu tenho aquela seta, aquele cone amarelo na frente, é a direção que você está apontando com o mouse, beleza? E isso aí fica muito fácil pra você identificar na parte do jogo, beleza? Então, vamos cá, eu quero ir na Grosser, a Grosser está do lado oposto do meu personagem, então, eu só vou virar a câmera e sair na direção aqui. Aqui tem o símbolo da Grosser Store, então, isso aí é algo que vai pegar e dar essa parte de introdução. Na Grosser aqui, a gente vai ter o nosso Grosser Shop, a gente vai ter aqui o I-Base, que é no micelão de material, então, a gente vai ter aqui poções, vai ter o Spiritior, o Soul Order, que é outra coisa que a gente vai falar depois, o Scroll of Escape, o Scroll of Resuscitation, e aqui, a gente vai ter other items, a gente vai ter aqui Soul Shots, Spirit Shots, poções de recuperação de vida, a gente não tem recuperação de mana, tá? Na parte da Prometa do Live, porque ela é uma coisa personalizada, é uma coisa custom, tá? Então, vamos partir aqui. Do lado do poço, a ela, né? A gente vai ter aqui, não, essa aqui, ela não está aqui, está do outro lado, vamos lá. Mas, normalmente, aqui, a gente tem o Accessory Shop, tá? O Accessory Shop, que é a joalheria, nesse caso aqui, só por questão de estética, eles não colocaram na outra ponta, eles colocaram aqui na frente, que seria onde a gente encontraria a parte das joias, tá? E a gente já vai falar a respeito dessas joias também, tá? Então, aqui a gente conseguiria encontrar as joias, beleza? NPC de pesca, NPC de die, né? NPC de acessório, vocês vão ter noção da quantidade de coisa que vocês vão ver aqui ainda. E, logicamente, se a gente tem onde pegar os itens, a gente também tem que ter aonde guardar esses itens, né? E aí é que entra o nosso anãozinho de novo, o nosso Warehouse Keeper, né? O Warehouse, ele é composto por esse símbolozinho aqui, como se fosse uma seta, tá? Então, ele é aqui, como se fosse assim, um ganchozinho que segura. E aqui, a gente vai ter a nossa Warehouse, que serve para você fazer o armazenamento de itens. Aqui, a gente vai ter dois tipos de Warehouse. É o Warehouse de private, que você consegue depositar os seus itens, colocar e fazer tudo certinho. E também, retirar, lógico. E a Warehouse. A Warehouse é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado, beleza? Porque aqui, os itens que vocês depositam, só quem vai conseguir retirar vai ser o líder do clã. Então, é uma maneira que tem de passagem de itens entre os jogadores através da Warehouse do clã. Uma das maneiras, né? E seria esse primeiro plano. Vamos lá. Então, vocês viram como realiza a compra de itens, vocês viram onde estão localizados cada um dos fitos de itens, e agora entra aquele aspecto, qual a funcionalidade desses itens aí? Basicamente, armaduras e armas, elas vão servir para isso mesmo que elas estão designadas. Armaduras, critério defensivo, e armas para critério ofensivo. Na qual, você vai estar se perguntando, qual é que eu vou utilizar para cada classe? como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer para cada uma dessas classes, para cada uma das raças que eu tenho que chegar e gerir? E aí, você vai conseguir observar isso através das suas habilidades, através da sua árvore de habilidade, na parte passiva, no qual você vai ter aqui os seus atributos de cada armadura. Então, aqui, no caso da Unan, que eu tenho aqui, ela é um personagem mágico, então, ela vai estar aqui, WhenUzenRubsPDF mais 10%, MDF 10%, adicional HPMP 10%, quer dizer o que? Que ela vai utilizar armadura e parâmetro ROPE. Como é que eu identifico isso, Zete? Ao clicar na armadura, vocês vão ter ali em cima o nome da armadura, a turn que eu estou usando, Blast, Exalted, Comunica, embaixo, vocês vão ver o tipo de equipamento que ele é, ela é uma armadura da parte de cima, e vai ter uma barra do lado que vai terminar aquela armadura ROPE, que é uma armadura mágica, tá? A arma, ela vai ser o mesmo em si, vai ter outra habilidade que vai dizer, aqui no meu caso, eu posso usar espada de duas mãos e arco, tá? Porque ela tem essa característica, ela é índida, né? Então, aqui eu consigo ver, Two Hands Sword e, bom, o arco ele é mais fácil, porque você clicar em cima é um arco, mas ele bate no mesmo princípio, então, com a língua Exalt de Trower, embaixo vai ter Bow e vai formando Two Hands quer dizer que é uma arma de duas mãos, tá? Two Hands Sword, ela vai ser o mesmo princípio, ela vai ter Sword barra Two Hands Sword, para conseguir identificar que ela é uma arma de duas mãos, tá? Eu estou falando bem de que ela aqui, eu mudei na parede, ela é uma arma de duas mãos, e aí fica mais fácil da gente fazer notificação. Isso daí determina que cada personagem, cada derivação, cada puxada dessa daí, vai ter a questão para um tipo de raça, para um tipo de classe, para um tipo de árvore que você escolher, beleza? Porém, tem algo que é universal, assim também que a gente tem as características defensivas que vão ser para um das classes, a gente vai ter também isso na parte das joias, tá? Então, as joias, elas vão ter um ponto interessante. Primeiro, toda armadura, independente se é física, mágica, de agilidade ou o que for, ela vai te dar atributos de defesa, PDF, MDF, ela vai te dar só PDF, ela vai te dar atributos defensivos da parte de dano que você vai receber, então ela vai estar responsável pelo DPS que você vai receber da parte física, dessa parte mágica, ela vai aumentar ali seus atributos defensivos. Só que, elas vão ter como característica principal a questão de atributos defensivos para habilidades, vai ser mais para habilidades físicas, né? Então, vocês conseguem ver que ela dá uma quantidade de PDF muito maior do que ela dá uma quantidade de MDF. E é para isso que existem as joias, né? As joias, elas vão ter essa derivação ali. As joias, elas vão ter como função aumentar para vocês a quantidade de MDF, esse é o princípio básico de todas as joias, tá? O foco das joias é dar a parte de MDF. A gente tem joias que dão status adicionais, mas a gente vai pegar e entrar nesse aspecto aí, tá? Então, a parte das joias, ela teria essa característica principal, ela teria a parte de aumentar a tua defesa contra a parte mágica e as armaduras da defesa contra a parte física. E aí, você consegue visualizar uma parte de montagem de equipamento, você consegue visualizar uma parte de montagem de set, beleza? Seria essa a parte inicial de itens. A gente tem várias outras ramificações para vocês entenderem. A gente tem chapéu, a gente tem máscara, a gente tem capa, a gente tem cinta, a gente tem sigilo, a gente tem camisa, a gente tem joias de broche, a gente tem broche, bracelete, talismãs, a gente tem aqui Cid e talismãs que vão invocá-los na parte dos agates, a gente tem livros de artefatos, que vocês fazem combos de habilidades, aprimoramentos, aumentam as paradas em percentual, a gente tem atributos ocultos como roubo de vida, velocidade de cast e ataque de skill, a gente tem várias derivações, tem uma gama gigantesca de habilidades, de combinações e de desenvolvimento para a gente partir para a parte dos jogos. Esse é o nosso primeiro vídeo da parte do nosso curso de L2, tá? Esse curso ele vai ser com uma sequência de vídeos sendo gravados sempre com a galera aqui no Discord, eu vou mostrar para vocês que estão vendo esse vídeo quantas pessoas estão no Discord, tá? E aí ele vai ser atualizado constantemente porque vocês vão sair da parte do novatos para o expert com todos os atributos conhecendo o caso do NPC, identificando o zone de infarto, traçando a médica todos os pontos porque eu vou colocar os meus vinte e poucos anos de experiência no jogo e isso daqui para nunca mais você sentir dúvida de nada. Essa primeira parte ela é um pouco complicada para a gente só focar nela e aqui a gente está a nossa galerinha no Discord tá com a nossa galerinha no Discord todo mundo. Agora eu vou partir para as dúvidas com eles a gente vai gravar uma outra sequência desse vídeo na segunda-feira vão ser sete dias de gravação direta provavelmente com mais cinco dias de pause depois mais sete dias de gravação e a gente vai seguindo aí esse conteúdo vai ser atualizado mensalmente para vocês se você tem um NFT você vai poder desfrir desse conteúdo para o resto da tua vida e você vai ter acesso a esses vídeos para o resto da tua vida esse vídeo vai passar por uma edição então se você estiver vendo esse vídeo depois do dia oito do seis não fica chateado não mas é porque eu tenho que filtrar o áudio e colocar na qualidade que fique boa para você poder ter acesso a esse conteúdo sempre que você liga já eu sou o Zete é um prazer ter você por aqui um abração tamo junto e agora eu vou para as dúvidas da galera até depois e fui